Oi gente, eu sou a Uni e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar mostrando o quartinho dos bichos e gente, eu passei alguns dias tentando deixar o quartinho mais bonitinho pra poder mostrar pra vocês. Não tá pronto, obviamente, porque ainda falta colocar mais coisa, mas ele já tá basicamente assim, finalizado. Então eu vou mostrar pra vocês como ele tá agora. Não é um quarto gigante, né? Então imagino que não seja um vídeo muito longo. Mas vou mostrar cada cantinho que eu fiz aqui pros bichos e etc. Aqui só tem oito animais, a Amora, as duas coelhas e as cinco ratas. E os outros animais estão em outros cômodos, mas, sinceramente, eu vou mostrar pra vocês e depois eu falo. Aqui nós temos o portãozinho, porque aqui tem a porta e aqui tem o portãozinho que é pra porta não ficar fechada. Tem esse galho que é onde a Amora fica. Aqui tem um brinquedinho também, que é da Amora pra ela brincar quando ela fica aqui. Ah, informação importante também é que esse quartinho, ele é todo cheio de janela. Então mesmo que a porta fique fechada, ainda tem ventilação, as janelas todas ficam abertas. Mas a gente nunca deixa a porta fechada, então é bastante ventilação que tem aqui, o que é ótimo, né? Porque, vocês sabem, animais, xixi, cheiro forte, o que não é muito bom. Então não fica com cheiro muito forte aqui. Bom, e aí nós entramos aqui no quartinho. Entrando aqui tem dois chinelos, e aí eu vou colocar o chinelo, porque ninguém quer pisar em cocô e xixi de coelho. Agora eu limpei, tá, gente? Porque eu não ia mostrar o que tá sujo. E vou começar aqui por esse cantinho, que é na parede que eu montei hoje. Tem três quadrinhos de coelhos, e aí tem essas flores que eu pendurei. E aí fica longe de qualquer animal, então não tem nenhum perigo. Mas eu acho que ficou uma gracinha. E óbvio que isso não fica aceso o dia inteiro, é só pra mostrar pra vocês. Mas eu já quero mudar, porque eu quero colocar... Ou eu vou comprar um quadro pra colocar nessa parede aqui. E vou pedir pra revelar foto estilo polaroid dos bichos que tem aqui. Então, foto das cinco ratas, foto das coelhos, foto da mora. Vou colocar as fotinhas no quadro, e tô pensando em colocar essas luzes ao redor do quadro. Que é nessa parede que tá vazia, e não tem nenhum animal aqui, porque tem a porta. Então vai ficar bem seguro. Bom, então depois dessa parte Pinterest que eu amei, me digam aí se vocês gostaram. E se vocês têm alguma sugestão de decoração pras paredes. Depois disso, nós chegamos aqui na Gala das Ratas. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu tive uma grande questão com essa Gala das Ratas. Porque ela tinha uma gala antiga, que era uma gala da Galas Ipanema. Que é uma marca muito boa, só que a gala enferrujou. E era uma gala muito grande, e não era desmontável. Então quando a gente começou a pensar em se mudar, não teria como a gente levar essa gaiola. A não ser que fosse no caminhão de mudança mesmo. Então eu comprei essa gaiola nova aqui, da Gaiopar. Ela é rosa, como vocês estão vendo. Infelizmente eu nunca consegui postar o vídeo da montagem. Porque eu perdi vários arquivos, mas essa aqui é a gaiola. E eu vou mostrar como ela tá por dentro pra vocês e como estão as minhas cinco ratinhas. E o que que tem por baixo dela também. Porque a gente tenta utilizar a maior parte do espaço que tem aqui. Colocar bastante coisa pras coelhas que ficam soltas, no caso desse quarto, se divertirem. Então eu vou mostrar aqui primeiro. Bom, então, aqui é a gaiola. Abrindo essa portinha no primeiro andar, tem os potinhos de comida. Tem os banheirinhos, que eu não vou mostrar aqui, tá sujo. Aqui tem essa passarela linda, que as ratas amam, da Rattestor. Aí aqui tem mais cestinha, tem esse tubo, essa toga aqui da Rattestor também. E aqui dentro tem rato, ó. Vocês estão vendo? Tem dois ratos, eu acho. E vindo aqui mais pra cima, tem várias redinhas que elas adoram. Aqui tem uma rata, a Sabrina. Aqui tem outra rata, a Bonnie. Bonnie, Bonnie, pra cá. E aqui tem outra rata, a Sophie. Aqui dentro tem a Drusilla e a Marceline. Elas estão dormindo agora, porque elas já tomaram café da manhã. Então, tem bastante coisa aqui. Mas ainda falta colocar mais coisa na gaiola, porque eu ainda não trouxe tudo da outra casa. Ok, agora fechando, eu quero mostrar pra vocês aqui em cima. Que aqui, no caso, é onde eu coloco as vassouras. Essa vassoura é pra gaiola das ratas. E essa vassoura é pro chão mesmo. E eu quero fazer, tipo, um playground aqui. Porque quando eu vou limpar, eu abro a porta e elas saem e ficam aqui em cima. Elas adoram ficar, tipo, subindo naquele saco ali que tem um monte de potinho. Elas adoram. Então, eu tô pensando em trazer as coisas que estão na outra casa. Que é, tipo, uma beliche. Um igluzinho. E fazer, tipo, um playground aqui pra elas brincarem. Vai ficar muito legal. Mas, eu não queria atrasar muito esse vídeo. Então, eu acabei não conseguindo fazer a tempo. Vindo aqui pra baixo, eu fiz essa prateleira com a grade vaga da gaiola. Prendi com braçadeira. E aí, eu coloco feno, áispen. E aí, desse lado aqui, eu boto as redinhas delas. Que estão limpas. Toquinha. Ali tem a escovinha de coelho. Aí, descendo mais um pouquinho, a gente tem esse outro cantinho. Que é pras coelhos. Nesse cantinho, eu coloquei esse brinquedinho, que é novo. Por isso que ainda não tá comido, pendurado aqui. Tem essa casinha de transporte, que eu encho de feno. Os coelhos adoram ficar ali dentro. Aqui tem esse brinquedinho também, que eu encho de feno. Elas adoram ficar empurrando de lado pro outro. Aqui tem a Kiara. Bonitinha. Adora ficar aparecendo nas filmagens. Ah, aqui também tem um potinho de comida delas. Que tá vazio agora, porque elas já comeram. Mas a Kiara quer comer mais. Mas ela não pode, porque eu não posso entupir essas coelhas de ração. E aqui também tem outro brinquedinho, que elas já usaram hoje. Que é um porta-petisco. Aí eu boto tipo uva, ou enfim, petisco aqui dentro. E elas vão brincando. A Malia, ao invés dela fazer a lógica normal, ela consegue tirar a tampa. Ela fica jogando no chão até a tampa desencaixar. Mas, enfim. Esse aqui é o cantinho, o número um das coelhas. Eu tô pensando em colocar um paninho aqui pra cobrir. E ficar ainda mais privado pra elas, porque elas gostam bastante. Chegando mais pra cá, nós temos um pouquinho mais de sujeira. Porque aqui são os banheirinhos delas. Eu limpei já, gente. Mas já tá sujo, então fazer o quê? Ali eu botei esse porta-feno pra Kiara. Olha ali. Coloquei aquele porta-feno. Só que eu coloquei tipo, anteontem. Então elas ainda não usaram. Tem a água delas. E é basicamente isso que tem aqui nesse cantinho. Aqui tem outro cantinho também. E ali atrás da porta tem outro cantinho. Que elas gostam de deitar às vezes. Mas aqui, nessa parte, é basicamente isso. Ah, gente. Vocês devem estar se perguntando por que o chão, ele é plastificado. Isso aqui é plástico. E a lógica pra isso é que como o chão do apartamento é de madeira, a gente não podia deixar as coelhas fazendo xixi no chão. Porque isso ia destruir literalmente a madeira. E o xixi dos coelhos é uma coisa que fica, que corrói. Obviamente vai chegar um momento que a gente vai ter que trocar. Porque o xixi já tá corroendo o próprio plástico. Então, é uma coisa muito boa. Se você mora em apartamento que tem tipo, chão de madeira. Olha ali que bonitinha. Ou você coloca esse plástico, alguma coisa pra cobrir mesmo. E os coelhos não roem, o que é o melhor. Olha isso aqui, eu não aguento com tanta fofura. Além de porta-feno, elas usam isso aqui de caminha também. Bom, chegando mais pra cá, ainda parte do território das coelhas. Tem esse túnel que eu amarrei aqui, ó. Pra elas não tirarem do lugar. E elas gostam bastante de passear, de passar pelo túnel. Quando elas querem ir de um lado pro outro, elas sempre passam pelo túnel. E aí aqui tem essa mesinha. Que eu já vou mostrar o que tem em cima. Mas esse é um outro cantinho que tá meio sujo. Porque elas fazem bastante xixi por aqui. Mas aqui presa, eu coloquei outro brinquedinho de huê. Que elas claramente não estão usando. E eu ainda pretendo, gente, talvez colocar uma coisinha, uma toquinha ali naquele canto. Porque elas gostam bastante de ficar deitada aqui. E aí, chegando pra cá, a gente tem uma lixeira. Uma lixeira de coisas recicláveis. Porque a gente faz coleta seletivo. Então tudo que é reciclável, a gente coloca aqui. E atrás da lixeira é um outro cantinho. Que a Mali ama ficar deitada. E era a mesma coisa na casa antiga. E ela adorava ficar atrás da lixeira. Então a gente teve que colocar a lixeira aqui pra isso. E aí, chegamos aqui no último cantinho do quarto. Ele não é enorme, tá, gente? É um quarto relativamente de tamanho bom. Um quarto de serviço, no caso. Ali tá a área de serviço. Mas é um quartinho de serviço. Não é minúsculo. Não é gigante também. Aqui nesse canto tem a gala da Mora. Ali tem a Mora. Inclusive, eu quero soltar ela. Porque ela só foi presa pro almoço mesmo. Pra ela comer. Vem. Vamos. Aqui. Bom, enfim. Como eu já falei. Aqui é a gala da Mora. É uma gaiola da Gaiopar também. E ela só passa tempo nessa gala na hora de dormir. E quando a gente vai almoçar. Então ela fica tipo o dia inteiro solta. Aqui atrás da gala da Mora. Tem água. Tem desinfetante. Vinagre. Comida das coelhas. Gente, se eu sacudir isso aqui. Elas vêm. Olha só. Olha só. Elas são muito esfomeadas. E eu coloquei só uns grãozinhos mesmo. Pra não exagerar. Bom, mas continuando. Aqui tem essas coisas. Comida. Água. Desinfetante. Aí aqui, como eu falei. Tem a gala da Mora. Ela tá bem vazia. Mas a gente ainda vai colocar mais coisa aqui dentro. E aí, subindo mais um pouquinho. Nós temos uma coisa que a gente tinha que trazer. Que é o playground da Mora. A gente conseguiu trazer faz pouco tempo. Então ela ainda não tá usando. Ele tá assim. Olha só. Tem os galhos. Ele tem um galho com lixa. Tem outros galhos que ela pode usar. Pra ficar tipo parada. Refletindo sobre a vida. E aí tem essa ponte. Que é enorme aqui. Fica tipo um balanço gigante. Aqui tem um balanço. Que obviamente a Mora não vai ficar. Porque é muito pequeno pra ela. E tem outros brinquedinhos. Aqui. E tudo isso ela pode tipo ficar. Quando ela quiser. Mas ela ainda não acostumou. Então por enquanto ela não tá usando. Mas esse é o cantinho da Mora. É a galhinha dela. E o playground dela. E tem o... Como eu mostrei. Tem aquele... Tronquinho ali também. Ai meu Deus. E o que eu também queria falar. É que a Mora. Como eu falei. Ela fica solta. Ela tem outros cantinhos pela casa. Tem o tronquinho dela. Que fica na sala também. Mas aqui é um cantinho. Que ela pode ficar se ela quiser. E as minhas coelhas. Elas ficam aqui a maior parte do tempo soltas. Eu não uso gaiola. E não gosto de usar gaiola pra coelho. Não acho que é uma coisa legal. A não ser que seja tipo uma gaiola de banheiro. Mas as coelhas ficam soltas nesse cômodo. E eu também solto elas na cozinha. Eu no caso deixo a porta da cozinha aberta. Pra elas saírem. Pra elas irem pra sala. Mas elas ainda não quiseram ir. Então elas ficam na cozinha. E nesse quartinho. Então caso vocês estejam pensando. Sei lá. Vocês podem ter os coelhos num quarto desse tamanho. Um coelho ou dois coelhos no caso. Pode. Mas é ideal que você deixe eles saírem. Assim de vez em quando. Pra ir na cozinha. Pra andar pela casa. Porque isso exercita o mental deles também. Faz eles procurarem novos espaços. Enfim. Se divertirem mais. O que é muito importante. Eu não sei pra onde a Mara tá indo. E é basicamente esse o quartinho. Vou dar só mais uma volta. Pra vocês verem como é que é. E depois a gente pode encerrar o vídeo. Mas me digam aí. Qual foi o cantinho desse quartinho. Qual foi o cantinho preferido de vocês. Eu acho que o meu talvez seja. Talvez seja no caso as luzes que eu coloquei. Agora. Ai gente. Amanhã eu vou no shopping comprar o negócio das fotos. E eu vou mostrar. Pra vocês também. Eu não vou encerrar o vlog sem mostrar as fotografias na parede. Pra ficar uma gracinha também. Agora dando a nossa última volta. Cantinho da Mora. Playground da Mora. Ali tem uma luz. Nossa. Que não é importante isso. Agora a Mora tá indo lá comer mais. Ali tem outro cantinho das coelhas. Aqui é a galo das ratas. Ali é a prateleira de coisinhas das ratas. De feno de áspen. Aqui tem uma parede vazia. Com a porta. Atrás da porta. E ali tem o meu... Os meus quadrinhos. Ficou uma gracinha gente. Mas acho que ficou meio assim. Poderia ter colocado tipo espaçado melhor. Mas enfim. Vai ficar bonitinho com o outro quarto que eu botar ali. E é assim. Que tá o quartinho dos bichos. Tá uma graça. Não tá. Gente. Eu vim no meu quarto. Porque eu esqueci de explicar uma coisa bem básica. Caso vocês estejam se perguntando. Onde estão os meus outros bichos? Por que só tem esses bichos? Cadê os outros? Eles estão distribuídos. Pelo apartamento. Porque como a gente tá num apartamento. Que é do mesmo tamanho da minha casa antiga. Mas que ele tem tipo mais cômodos. A gente tá dividindo. E eu não vou mostrar onde eles estão nesse vídeo. Porque acho que vai sair do conceito. Mas vou mostrar as cobras. E enfim. No tour pelo meu quarto mesmo. Se vocês quiserem. Esse tour pelo meu quarto. Curtam bastante esse vídeo. Comentem bastante nesse vídeo. Que aí eu vou tentar aprontar o mais rápido possível. Pra postar pra vocês. Então é isso. Até amanhã. Porque eu ainda vou gravar um vlog amanhã. Eu acho. Espero. Oi gente. Já é o dia seguinte. Olha só o que que eu tenho aqui. As fotos reveladas. E eu comprei esse cordãozinho. De pregador. Porque eu não achei o quadro. Aí eu vou... Vou mostrar as fotos pra vocês primeiro. Depois vou organizar as fotos aqui. E vou colocar lá no quarto. Eu não quero demorar muito. Porque já são quase 6 horas. Então daqui a pouco vai estar escuro. Eu paguei logo 10 fotos. Foi 40 reais. Fotos nesse estilo aqui. Foi caro. Eu acho que online você encontra mais barato. Mas como eu queria bem rápido. Eu fiz logo. Essa aqui. É a foto da Malie. Essa aqui é a foto da Bonnie Bell. Depois eu vou fazer. Tipo. Em outro lugar. Mas eu quis fazer logo. Só pro vídeo mesmo. Essa aqui é a foto da Sophie. Essa aqui é a foto da Kiara. Essa aqui é a foto da Sabrina. Essa foto eu não gostei tanto. Mas eu não achei outra. Tava na pressa. Essa aqui é a foto da Marceline. Que eu também não gostei muito. E essa aqui é a foto da Drusilla. Que eu amei. Essa aqui é a foto da Amora. E essa aqui é a foto da Malie. Voltamos pra Malie. E como eu mostrei. Essa aqui é a foto do Açolatinho. Que eu não gostei muito. Que saiu escura. E essa aqui é a foto do Elvis, gente. Porque não podia faltar a foto pro Elvis. Mas essas foram as fotos. Agora eu vou prender aqui nos pregadores. E vou colocar na parede do quarto. Então vamos lá. E a foto do Elvis. Ficou assim, gente A minha mãe colocou os nomes aqui Debaixo das fotos Sabrina, Marceline, Sophie, todos os nomes Ficou aqui debaixo do quadro Eu ia colocar nessa parede, mas não ia ficar visível Por causa da porta E na parede de lá também coloquei Mas não ficou visível por causa do playground Então ficou aqui Ficou assim E ficou bem bonito com as luzes também Com as luzes apagadas fica assim, fica lindo também Acho que ficou uma graça Aqui eu coloquei também duas plantinhas Porque eu vou ver se vai dar certo, mas eu queria fazer Tipo uma hortinha aqui Então aqui tem manjericão e aqui tem Hortelã, vou ver se vai dar certo E aí eu boto outras ervinhas As ratas e as coelhas também podem comer E a Amora que tá ali Descansando Bom gente, então foi isso Eu já terminei o quartinho Já fiz as coisas que eu queria E eu acho que o resultado final ficou muito bonito Me digam aí nos comentários O que vocês acharam do quartinho De como ficou Mas é isso Não se esqueçam de me seguir no Instagram De se inscrever no canal De curtir e comentar nesse vídeo É... É isso Um beijo e um dinossauro Até o próximo vídeo Tchau, tchau